O que qualquer palhaço que mereça usar seus sapatos quer fazer as pessoas rirem e depois sugar a energia positiva como uma esponja numa piscina. É tão errado assim. É essa máquina que você usa pra sugar a felicidade da sua plateia? Eu chamo de psilhaço. Maneiro, né? Logo eu vou levar o meu show a grandes cidades. Milhões de pessoas rindo para mim, me alimentando e dando a maior força. Eu quero a minha prima de volta. Prima? Você não soube? Ela fugiu com o circo. Que engraçado. Mas eu vou dar a última risada. Tenta, moleque. Mas eu vendo os truques. Eu não compro. Acabei de sacar que tem uma coisa de que tenham mais medo do que você. Perder minha família pra um vampiro emocional maluco. Em outras palavras... Você já era palhaço. Sai de perto de mim. Quem quer ver uma coisa assustadora? Ah, não vá me dizer que tem medo do velho fantasmático. Por favor, já chega. Até eu fiquei assustado. O que foi? Ben? E aí? Você comprou a pipoca? Fala! Fala. Legenda Adriana Zanotto